Bom dia, gente linda! Tô aqui terminando de me arrumar Coloquei bem, coloquei Tô indo lá no meu pai Fazer umas coisas com ele Pra ele poder passar Eu preciso ficar lá porque tá pra chegar umas coisas e tal E também pra ficar com o cofre Então tô indo pra lá Coloquei uma calça leg, uma blusa E um tênizinho E é assim que a gente vai Não é por causa do meu pai, né? Dos meus pais Tem uma época que eu ficava falando só pra casa da minha mãe E a gente falou Minha, seus pais são separados, eu não, filha deus, é mais Mas Tô indo pra lá Aí lá a gente conversa, tá? Simbora Cheguei aqui na casa de Mi padre e mi madre E meu pai já deu uma saidinha Vou lavar a louça pra ajudar ele Então, gente Já cheguei o quê? Lavando louça, filha Porque se não for lavando louça Não sou eu, né? E tá ali, ó Que eu acabei de gravar um vídeo também aqui Então em breve vai pro canal, tá? Então deixa eu lavar essa loucinha Que é muita louça, ó Tem louça ali e ainda tem louça ali Então, simbora Coloca lavar a louça comigo Coloca a louça ali e ainda tem louça ali e ainda tem louça a louça Terminei E agora eu vou mexer um pouco no computador Responder uns e-mails E dar uma olhadinha no vídeo que eu vou liberar amanhã também E por enquanto vai ser isso Fui lá na minha mãe, meus pais, já voltei Passei no mercado também pra comprar algumas coisas Inclusive papel higiênico que já não tinha mais Só tinha dois rolos de papel higiênico Ia acabar E eu queria ver como é que a gente ia ficar Aí comprei isso Comprei um amaciante Vou testar esse aqui, ó Da IP Eu gostei do cheiro Vamos ver se... É bom Aí comprei umas coisas pra café da manhã, né? Que é pão sofado Sofado, sofado É, pra café da manhã e pra janta também, né? Que você sabe que a gente não costuma muito jantar, né? Aí comprei mussarela Comprei Activia porque Tá difícil o negócio Comprei bolo Puma Comprei dois sabonetes Lux Ficava na promoção um e pouco E comprei pão Puma Pro Beto poder levar lanchinho pro trabalho, sabe? Assim, sandubinha Fazer um cafezinho E é isso Aí eu vou guardar essas coisas E vou tirar a roupa do varal Que já secou também Então, bora lá Hum Cafezinho feito Uma bolachinha E vou assistir fábrica de casamento Que faz tempo Que eu não faço isso Como eu amo Vocês também gostam? Eu amo Bom dia Está bem Embaçado Peraí 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 sim Bom dia, gente linda Tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo Estou aqui na casa de minha Madre Mi padre Vou Ajudar meu pai Fazer umas faxininhas básicas aqui E aí Vou compartilhar algumas coisas pra vocês Já que é faxina Vocês gostam de faxina, né? Vou tirar o carro do meu irmão aqui Colocar pra fora E aí A gente vai lavar o quintal Essas coisas, né? E aí Eu vou colocar o cofre Aqui na garagem Pra eu poder Lavar lá onde ele fica Ai, deixa eu ver se eu consigo a dirigir Tá tudo bem Ontem o cofre tomou a última vacina dele Da Da V10 Agora é só esperar Fazer efeito E aí a gente já pode passear Agora é só esperar três semanas A veterinária falou Ele ainda não tomou a de raiva Ela não quis aplicar tudo de uma vez Ela gosta de aplicar de pouquinho em pouquinho Sabe? Então A de raiva ainda vai faltar Mas as outras todas Ele já Terminou Então Agora é só Aguardar essas três semanas Longas Pra gente poder Levar ele no parque A gente tá muito ansioso Todo mundo da família tá ansioso Pra levar ele Pra te mostrar ele Ele fica ali no portãozinho Só olhando Pera aí Olha ele Né, filho? Quem é que tá doido pra sair? Fala Quem é que tá doido pra passear na rua? Ai que preguiça Meu Deus do céu Tirei já o carro Agora eu vou varrer aqui Porque fica bastante sujeirinho de uma árvore Que fica na frente da casa dos meus pais E aí eu solto o cofre aqui E vou lavar esse corredor todinho dele Que aqui ó Fica a casinha dele Tem ali o lugar onde ele faz xixi O bebedouro Aí eu preciso dar uma lavadinha Então Vamos varrer E aí Música Ele fica só de zoio porque ele sabe que ele vai vir pra garagem, ó. Ele fica quietinho, só de zoio, esperando o momento dele ser liberado. Pronto, liberei ele aqui na garagem. Aí ele fica aqui cheirando tudo, né, Kofi? E eu vou pegar os brinquedos dele, aí eu jogo tudo ali pra ficar com ele, sabe? Mas, ó, a gente compra um monte de brinquedo, mas o que ele gosta mais são as garrafas pet. Vocês acreditam? O que ele mais gosta é as garrafas, né, Kofi? São as garrafas, fala, faz xixi. Isso, parabéns! Música 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 Aqui eu coloquei lisoforme, sabão em pó e um pouco de inveja. E aí vou jogar mição pra tabuá. Música 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 Bom, ó, esfreguei e vou deixar um pouquinho de molho, já já venho pegando a mangueira e lavando tudo. E alguém querendo entrar. Música 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 editor editando o vídeo já também para deixar a salva no no youtube para vocês e mais tarde eu vou passar alguma coisa para fazer e eu compartilho com vocês por enquanto estou aqui bem plena sozinha na casa dos meus pais podia soltar fazer uma festa aqui agora né já que eu tô sozinha na casa dos meus pais costa ele tomando bronze no sol que bate um sozinho ele ama só e estou aqui então por enquanto só isso que tem de novidade com vocês esse negócio de fazer o moleque que eu comprei lá na dais você não vejo de comprinhas para vocês minha mãe chegou o copo acabou de ter aula é muito bonitinho esse menino minha mãe tá aqui acabou de tomar uma menina linda do meu brasil e vocês tão boa menina eu tô melhorando a da minha rouquidão é essa melhor tá melhorando a bichinho tadinho ó ela dá risada como a gente é essa menina não sei porque eu tô com esses dentes para fora o tempo todo põe para dentro mulher tô fazendo aqui é um pãozinho na chapa para nós e um cafézinho que tá saindo ali e a bagunça para não ficar doido com nós tem requeijão para a gente comer mandar para dentro tu vai querer um pão na chapa também sim então tá e aí vai ser o nosso cafézinho da tarde aí já já vamos embora me casa me casa aí como eu falei o cofre teve aula hoje tá aprendendo sobre ter autocontrole esse garoto precisa aí hoje foi muito bonitinho ele consegui ficar com a ração na pata e não comer menina mas eu fiz e ele mandou ver na comida deixa eu preparar aqui meu pão porque eu tô mais fome sem morar para casa colega tomei um cofézinho cofézinho um cafézinho com minha mãe e ela ficou lá cozinhando fazendo uma janta para o meu irmão meu pai meu pai ainda não chegou e aí eu vim embora ela ela chegou vim para casa e preparar alguma coisa para o Beto comer também aí precisava ir no sacolão mas vou deixar para aí acho que amanhã porque tô a fim de agora não precisa ir no sacolão no sacolão e no no sacolão e no açougue eu falei no sacolão e no sacolão muito doida comprar umas carne comprar umas frutas uns leguminhos mas aí eu vou amanhã então sim bora pra casa vamos banho e dormir porque a gente precisa continuar amanhã né ai que preguiça eu tô com tanta dor nas costas eu acho que é mau jeito de sentar sabe no sofá tu bocejou aí me conta se tu bocejou também deixa eu tomar banho oi gente tudo bem com vocês iniciando mais um blog no final da tarde já quero te convidar para se inscrever no canal tem muita gente aqui que me segue que assiste os vídeos mas não se escreve se inscreve aqui embaixo no botãozinho que tem aqui fia vermelho que você recebe notificação que sempre tem vídeo novo no canal tá ó vamos começar mais um blog como eu já falei tô aqui no lerê lerê já arrumei a casa graças a deus e agora estou estendendo uma roupa que tá no varal acumulou tanta roupa vocês não tem noção esse tempo de frio tava meio chuvoso assim as minhas roupas não secavam e tava ficando com cheiro de roupa cachorro molhado sabe e aí eu falei ah não vou ficar lavando roupa não porque tem que ficar relavando de novo toda vez aí eu segurei aí juntou um monte de roupa como é que meu varal tá ó tá ali e o de chão tá aqui ó e aí eu tô colocando aqui foi meu deus deixa eu começar a gravar o blog pra vocês eu vou no mercado no mercado não vou que torou bom peraí 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 que a gente já conversa enquanto eu vou trabalhando aqui ó eu vou no sacolão comprar algumas frutas que acabou tudo aqui em casa não tem nada de fruta e né e legumes e aí eu vou comprar e vou comprar também mistura porque acabou tudo tudo aqui em casa tanto que eu pedi até uma marmita agora a gente porque comida não tem aqui então pedir já deve estar entregando aí eu vou lá comprar e vou levar vocês comigo tentar né que vocês sabe gravar e comprar as coisas é difícil mas veremos e amanhã vai ser bem corridinho então tô tentando antecipar tudo hoje para amanhã não ficar tão corrido sabe amanhã tem ensaio tem algumas coisas então não vou conseguir então acelera aí dj aí e aí o olhadinho lembrei no banheiro ainda ainda não deixar pra lá como tomar banho para sair para sair sair que eu vou no mercado agora mas ainda volta depois do sai, então quando eu for tomar banho pra sair aí eu vou lavar o banheiro ou pode deixar ele de molho, né desculpa, não é isso deixar ele de molho aí quando eu vou tá só inchado, melhor então não pode me dar vontade de usar o banheiro, né, porque eu joguei até na privada ai, eu quero ver como é que eu vou usar, né deixa eu só levar a vassoura pra lá que aí já fica no esquema quando eu volto minha marmita chegou, e ai gente culpa minha e culpa do cara também, né o cara que veio trazer a comida ele colocou lá o valor e eu falando com ele, digitei assim, e quando eu olhei que eu já tinha digitado a senha, eu vi que o valor tava errado ele tinha colocado a mais que era o pedido de outra pessoa aí passou, aí ele disse que vai voltar pra trazer o troco e espero, porque são 20 reais de diferença minha comida chegou, ó, pedi um buffet enroladinho não sei lá como é que é o nome disso aqui brócolis, arroz e feijão então vou comer que eu tô, chega eu tô salivando morrendo de fome hum, brócolis menina, terminei de comer tudo tava muito bom peraí que não tá focando em mim agora sim tava muito bom e agora é uma sobremesa vai uma Activa é o que tem aqui hoje então preciso de um docinho vai ser esse não é uma sobremesa, né porque o Activa é mais pra ajudar a gente ir no banheiro e como eu preciso vou mandar um Activa pra dentro desisti de ir no sacolão vou deixar pra ir na segunda-feira porque é melhor hoje é sexta aí vai ficar sabe domingo que eu não vou parar em casa é mais dois dias pra fruta ou legumes estragar então vou deixar pra segunda-feira eu ir então vou pintar minhas unhas faz tempo que eu não pinto e tá, tá do cruel e aí depois eu vejo o que eu faço então bora cuidar das unhas, colega passei o fortalecedor que é cravo casco de cavalo que é esse aqui, ó que eu tenho bem, bem, gente e agora vou escolher um esmalte aqui pra passar por cima não roda choque bem choque vou passar ele que é da Hitches esse aqui, ó só que é da linha Sadoc mas ele é da Hitches então vou passar esse aqui bom gente, a unha ficou pronta olha, nem parece meu Deus só que é a unha que eu estava agora sim, né uma unha digna, né tudo bem que é um rosão mas eu gosto de cores bem chegueis eu nem ligo eu tenho várias cores aqui bem chegueis e eu preciso usar mais, sabe eu fico na correria de fazer as coisas e aí a unha é algo que não me chamou muita atenção assim, sabe em ficar fazendo constante então eu passo dias sem fazer, pintar fazer a unha até porque eu não tenho cutícula então eu não tenho tanta preocupação por causa disso acho que se eu tivesse cutícula eu ia ter mais cuidado com a minha unha mas como eu não tenho é bem fininha mesmo então passa direto por isso que eu queria ter unha de aquelas unhas eu quero colocar de vidro porque a de gel não deu certo comigo então eu quero colocar de vidro mas preciso encontrar alguém bem legal pra eu poder fazer então vamos ver se daqui uns dias eu não apareço com uma unha de vidro aqui pra vocês porque o esmalte dura e eu vivo minha vida sem me preocupar com isso, sabe mas vamos ver, veremos antes de eu fazer a unha eu já lavei o banheiro resolvi não sair hoje porque como é final de semana eu vou deixar pra segunda-feira e aí eu já lavei o banheiro esfreguei tudo e então agora eu vou esperar essa unha secar aí eu já vou tomar um banho o Beto tá chegando e a gente vai lá pra casa dos meus pais então vou esperar por aqui pra assistir alguns vídeos e depois eu volto minha unha secou e aí eu vou passar umas camisetas eu tô com muita camiseta aqui só tô aglomerando, ó coloquei aqui porque eu ia usar a bancada então vou passar umas camisetas e vou ficar assistindo uns videozinhos enquanto isso então bora passar roupa, colega porque eu não amo eu ia falar porque eu amo mas não, eu não amo passar roupa só estou fazendo isso porque eu senti uma incomodação em relação à roupa do meu marido porque vocês sabem que eu não passo roupa mas eu só passava na hora que o Roberto ia usar mas Deus começou a me incomodar no meu coração de que eu tinha que dar mais uma atenção pra roupa do meu marido então eu tenho passado as camisetas dele e deixar tudo passadinho pra ele escolher porque antigamente eu passava conforme ele ia usando e eu que escolhi então agora eu deixo ele à vontade então vamos lá passar essa roupa toda Música Música e isso é o guarda-roupa de camisetas todas passadas eu tô só o literalmente tô muito cansado ainda passei três calças pra ele ainda que calça normalmente eu passo não tem problema mas acabei passando três e eu ia descansar fiz um cafezinho nem eu tenho coberto ligou já tá chegando e a gente vai lá para cá dos meus pais né aí ele quer dar banho no cofre hoje ele ia dar amanhã mas quer dar hoje e aí para uma roupa aqui para ele ele o cofre ainda não pode tomar banho no pé que a gente dá em casa ainda não vejo a hora de mandar ele para o pet gente não vejo a hora mas enfim eu separei aqui as coisas dele e pra gente eu já falo peraí cheguei aqui na casa da minha mãe a gente passou no mercado no mercado para comprar pão e também passamos no como eu falo, no negócio de coisa de cachorro né para comprar shampoo que a gente vai dar banho no cofre hoje então comprei depois eu vou mostrar pra vocês que eu estou fazendo aqui um vaião para a gente colocar no pão e amanhã chegou mas sei que ela vai falar ai então tá tão bom para comer com ovo então já tô fazendo aqui ó uma vez que eu fiz aqui e ele vai comer Se inscreva no canal.